Hoje Vou me sentir no mundo só Tá difícil esquecer O que a gente fez foi lindo Hoje Uma canção trouxe você Nela eu pude lembrar Lindos momentos, loucuras e prazer Hoje Quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje O mundo inteiro vai saber E amo você Hoje Por um minuto vai me ouvir É um bastante pra saber Se não voltar Não vou mais resistir Hoje Quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje O mundo inteiro vai saber E amo você E amo você Hoje Hoje Vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso Imploro por favor Hoje Quero te dizer Te amo Te quero Te amo Hoje Quero te dizer Te amo Te quero Te amo Te amo Hoje Quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje O mundo inteiro vai saber E amo você Hoje Vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso E imploro por favor Hoje Quero te dizer Te amo Te quero Te amo Hoje Quero te dizer Te amo Te quero Te amo Te quero Te amo Te amo Te amo Te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL